Volta aí, Kidin. E aí? É, tô ok, viu? Só pra você ficar de boa. Kidin, o que você faz quando você fecha a live? Quando eu fecho a live? É. Olha, geralmente eu não saio do PC. Tipo, eu fico fazendo outra coisa. Sempre tem um negocinho pra fazer, né? É, então, eu fico... Ou eu vejo uns vídeos, às vezes eu, sei lá, eu jogo outra coisa, sei lá, eu converso com meus amigos. É, eu fico, tipo... Ah, é isso mesmo? É, eu não saio do PC. Deu uma descansada só. Galera, é o Juqueira mid mesmo? Vocês estão falando aí? Tamo com o Juqueira no mid, Kidin. Então vamos. Chamo o Juque Disque? Discord 15. Discord com os menores? Dá pra lançar, velho. Dá pra lançar. Tô com fome. Quando eu faço essa aí? Os viewers gostam de forçar uns conteúdos, né, cara? Mas esse, em particular, é bem agradável. Muito agradável, inclusive. Pô, galera, aí essas coisas que a gente tem que agitar é o 6, tá? Tem que ver se ele quer também. Às vezes o Guirinho não quer, né? É ele mesmo? Bora, então. Tá, eu posso fazer, então, mano. Dário que eu cheiro, afi, agora. O que você desejar. Hum, Kidin me deixou livre, hein, mano? Juqueira pediu o Discord? Pera aí. Pera aí, família. Pera aí, vai pegar aqui. Pera aí, galera. Ali, ó. Deixa eu ter que dar o cargo. Cadê? Ele já tá aqui. Ué, ué, ué. Fala, Juqueira, Coisa Nida. Pera, boa tarde, tranquilo? Boa, boa, Coisa Nida, pai. E essa vai vem TikTok, Kidin, TikTok, Kidin, Lu, velho. Tão fazendo as dancinhas? Ah, é pra divulgar outra gente lá, meu irmão. Pica, pica, velho. Já segue, então, rapaziada. Que isso? Mas você faz a dancinha? Eu só seguiria se o Kidin fizesse uma dancinha. Mano, então, velho. Como é que é o conteúdo? Tem aqui uns clips de LOL? Mano, o conteúdo é só reciclar, tá ligado? Os bagulho da live, uns negocinhos especiais, umas artes e tal. Nenhuma dancinha? Nem. O BRTT, né? Mas eu tô quebrando o bloqueio da autoimagem primeiro da dancinha. Porque vocês tá ligado que não é pra qualquer um, não, né? Boa de fé, com certeza. Aí quando eu quebrar primeiro, aí eu tento lançar uma dancinha especial lá. Fala, nesse TikTok eu caí em nenhum aí, viu, Juqueira? Dá só a mina com o C lá, mano. Ela falando que tava grávida o negócio assim. Aí eu não. Isso é uma parada assim, né? A doideira. Aí, o cara tem bagulho aqui. Não, nada bala não, nada bala não. Tava jogando lá. Ficar os dungeons no loxar. Eu vi, Juqueira, relaxado, pá. Tranquilo. Cara, eu vi um comentário, é que eu não sabia. Eu acompanho, eu tô falando um pouco long agora. Aí eu não sabia que vocês estavam nessa vibe de duo. Mas eu vi um comentário assim. Kenzie é o cara do entretenimento que fica falando. E um Quindinho é o que fica quietinho e carrega. Mas acho que foi. Não, o Kenzie joga bem também. Não, mas é truque, gente. Para de graça. Tô falando do meu conteúdo. Mano, mas é que é o seguinte, Juqueira. Eu tô jogando duo com o Quindinho aí tem quase um mês, acho. Aí todo dia, todo dia, ele tá dando um pentakill. Ah, rapaziada, tem um pouquinho de gente aqui. Vai sair vivo. Boa. Nossa, foi. Minha bot, minha bot. Faltou o minha bot, né, mano? Quindinho é foda. Não, rapaziada. Meu, ele tá precisado aqui, hein? Fudeu. O cara não vai jogar. O Cezé não joga, não. O Cezé não joga, não. Ele não pode pegar isso aqui, não. Cezé na trape. Parece que ele é bom, hein, Quindinho. Calma. Quer que eu tanque? Deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo, deixa comigo. Flashou, né? Flashou, o Alistar flashou. Toma. Boa, garoto. Bora. Mano, o Alistar não gosta de ficar na lane, não, hein, mano. Não gosto, não gosto, mas tá de boa. É, a gente mata esses caras aqui também, mergulho. Eu também acho, aí. Eu tô pensando em ultar pra parar o B dele, mano. O que você acha? Uta, 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 uta. Ai, cadê? Achei, 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 achei. Aí, ele. Obrigado, rapaz, recado. Gord, gordo. Faz o Drank aqui, faz o Drank aqui. Boa, que drola. Não dá limite, não dá limite. Dragão nosso. Tá. Talvez eu stun, Quindin. Boa, garoto. Ué, vou dar B, 2, 0, 2. Na real, vou puxar mais uma, pra dar uma moral. Talvez é dive, ó, Quindin. Se eu pegar o agro no W, se liga. Quer ir? Com ele. Ó, agora, se você quiser ir. Vai, tô tankando. F não botou pra lane ainda, gente. Tanque aí o último. Boa. Boa. Boa, vocês são moduais. Casse. Ó, não tem como ter F por esse aqui, não, né? Ele tá sem ult. 1.2 square. Aí, vou pra base só. Então já é F. Dois segundos. Você foi. Ah, o que que é isso aí, Juqueira? Ó, eu não acerto. Aí, ó. Ai! Eu não sei se eu bater nele, velho. Pegou, 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 pegou. Eu dedinho o flash. É o flash. Tick tock, tem de novo. É pro tick tock, Juqueira. Faz a dancinha. Trabo. Toma, 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 toma. Já manda pro editor lá, ó, Doisica. Galera, mas tem fé, não, velho. É, pegou, filho. Eu não sei se eu bater. Pô, ele saiu do... Nono Cup e... Aí, 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 aí. Pô, flechei... Precisa de mim, não, né? Faz aí, faz aí, não. Tá. Isso é um bait, Quindim? Que que é isso? Meu Deus, aqui! Calma, calma, calma. Tem que ser no suquinho. Pezinho, pezinho. Aí, obrigado. Curado, dá e fuma. Ah! Ah! 2-0-2 cobra, talvez? Se pá. Cobrou! Porra, é triple kill, é triple kill. Mano, tomeu um flash da Lister aqui, galera. Você não pega ele aqui, não, Juqueira? Aqui, ó. Ó, eu tenho o range do R já, se vocês quiserem ir igual o maluco, ó. Ó, tem uma destaque aqui. Meu Deus, aí eu rutei do lado da galera. Cheguei chegando. Toma. Acabou, acabou. Porra, não cheguei e fiz nada. Urgot fez tudo. Com quem? Ô, o cara quer continuar? Não dá pra pegar, não, pô. Ai, Urgot Ghost. Mano, eu não duvido de Urgot, não. Esse boneco é doido, ó. É, Urgot de Ghost. Toma, as perninhas dele. Olha! Fala dele, f***. Tyler Durney, gente, ó. Vou só segurar um pouco. Aham, aham. Mais um. Tá acabando o range! Ai! Mano, quem é que é do mais aqui, família? Tô no reto, tô no reto. É o flash aí, mano. Eu te ajudo só, Candy. Vem pra aqui, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Dali vai pular aqui onde eu tô, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É sério que você ainda não deixou o like e não tá inscrito no canal? Faz um favor e lança aquele comentário. Nem que seja rosinha, campeão. Toma. Uh, Candy Lu. Toma. Pegou? Toma. Mais um. Não, eu matei no Ignite. Toma o Ignite. E o Wzinho, adora fugir. Pegou. O Kzinho aqui vai ganhar Life Shield. Ai, vou morrer pro Red, vou nada. Boa, time. Ixi, meu W. Mano, tem um TF louco aqui. Eu vou caçar ele, mano. Foda-se. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Até chegar aí eu tô foca-pia. Tô botando, Kate. Pelo portal, pelo portal. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Aí, aí, vai pegar, porra. Ah, caralho. Esse portal foi foda, hein, mano. O W é estar sozinha no top, mano. Uh, ira ali. O sem ult. 10 segundos. Pulou esmaitando o gol, hein. Ah, meu irmão. Pelo amor de Deus. Ó. Quem viu o W, a gente tá bem louco. Não, foda que ele não mata. Tem um E em dois. Ui. Ó. Ô, Exaust. Morri na torre. Exaust é Brook, né, mano. Tô de boa. Trolei, trolei. Mas foi pro Tik Tok, pelo menos. Tá valendo. Ai. Oxê. Como isso aí não pegou. O Kazeera foi magro, hein, mano. Que isso. Então, velho. O Alistar tem ult, mas não tem Ignite. Ai. Tá afiltou, hein. Kendinho, ainda vai ter que fazer um milagre aqui, pai. A gente passa. A Irene tá aí também, mano. Toma o combo do Alistar, Kenzie. Toma o combo do Alistar. Cadê ele? Cadê ele? Caralho. Kendinho, você pegou o Cleanse, velho. Peguei. Pegou, mano. O cara é bom. Pesinho, pesinho, pesinho. Boa, boa. Ah, porra, 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 porra. Ah, ele morreu no docinho, velho. Mano, se eu tiver um tempo, eu mato. Ah, não. Nossa. Valeu, Juri. Obrigadão pelos beats. Com nós aí também, pai. Indola. Completei. Ih, que isso, que isso, que isso. Mais um? Toma. Ah, lutou. Ah, deu pouquinho dano. E aí, eu junto o mid? Como é que é? Não tem um epic não. Acho que dá pra pegar os dois, aí. Mais uma. Parece que os caras não estão jogando, porra. Pois é, velho. É, vamos sair, então. É? Deixa tu, então. Deixa tu, então, eu fico. Tô aqui, tô aqui. É nosso, não. É meu. É nosso. Uh. Toma. Chuvou, hein. Na Irelha. Errei. Cadê a C aqui, Di? Eu, 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 não consegui de HP, mano. O cara vai me combar? A Irelha tá atrás aí, gente. O cara vai me combar? Nossa, eu tô dando um dano. Nossa, eu tô dando um dano. Errou tudo. Tomou um daninho. Ah, pela boca. Giro do Quenze, giro do Quenze. Turei. Ai, podia ter flashado, velho. Pô, se sair tá bom. Ailda mesmo. Ih, visão na Irelha aqui, ó. Tá sem flash. Ai, morreu, tia. Nossa, eu tô dando um HP dano aqui, que isso. Então, foi dano do Quenze ou do Quenzinho, velho? Foi do Quenze. Toma. Toma. Dá exaustio aí, ô filha da puta. Ai, mais um. Ai, errei. Vou lançar mesmo. Tô indo lá, já. Pega. Vou tirar o Zona e Sapirã aqui. Matou. Não, não, o Zona é só. Será que é o Uto? Deixa eu ver. Toma. Toma. Que isso? O cara curou ali, pô. O que é o Zona? Ah, ela... Que burra. Ó o Quenze. Tá bom. Não, cadê isso, cara? Ah, tá todo mundo na base. Sou meu, sou meu, pô. Ó, esse aí toma. Ó, esse tomzinho de ladinho aqui, ó. Toma. Vamo nela, vamo nela, vamo nela, vamo nela. Nice. Aí, garoto. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein. Vamos pro Zona, mano. Obrigado aí, família. Tamo junto, velho. Ô, dá fila a todo mundo aí. Vai que nós cai juntos de novo. Bora, bora. Jogar mais uma. Eu comi, eu vou jogar mais uma. É o play, Jim Kinders. Maravilha, pessoal. Tchau. 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 Tchau.